Não me olhe assim Nem se enganar Se tocar, pega fogo É tudo de novo Eu sei, você quer se queimar Pode chegar, deixa rolar Que a gente se entende Se vai ficar, vou te avisar Uma noite é tão pouco pra gente Quero que o tempo pare Pra eu ficar com você O seu corpo em cada detalhe Me faz perceber Assuma meu beijo e te chama A gente se encaixa e se ama Enrolou Enrolou A gente nem chega na cama A gente se encaixa e se ama Enrolou Não me olhe assim Como quem não quer Quanto mais tenta disfarçar Mais você se entrega com o olhar Não vale mentir assim Nem se enganar Se tocar, pega fogo É tudo de novo Eu sei, você quer se queimar Pode chegar, deixa rolar Que a gente se entende Se vai ficar, vou te avisar Uma noite é tão pouco pra gente Quero que o tempo pare Pra eu ficar com você O seu corpo em cada detalhe Me faz perceber Assuma meu beijo e te chama A gente se encaixa e se ama Enrolou 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 A gente nem chega na cama A gente se encaixa e se ama Enrolou Enrolou Pode chegar, deixa rolar Que a gente se entende Que a gente se entende Se vai ficar, vou te avisar A gente se encaixa e se ama Enrolou 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 Não me olha assim Enrolou 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 Enrolou